O que é que há? A encerração, a beber minha paixão na capital mineira Não sei o que é canseira, trabalho a semana inteira Só pensando na mineira, dona do meu coração Saudade chega aí judia, pra fugir dessa agonia Já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão Tchau Tchau Tchau